Estamos de volta com o Hora da Saúde. Hoje nós estamos conversando com o Cleiton Santana. Ele é enfermeiro assistente em UBS e ele também vai falar com a gente um pouco mais sobre o trabalho dele do suporte comunitário na atenção primária de saúde. Cleiton, a gente já conversou no bloco anterior com o doutor Marcelo, mas agora eu gostaria que você começasse a contar desde o início do seu trabalho no suporte comunitário, o que te motivou, mas com foco na sua motivação. O que te motivou realmente a realizar esse trabalho? Assim, eu sempre gostei de ajudar o próximo. Desde a época da faculdade eu sempre procurava fazer alguma coisa para poder ajudar. E como eu falei no próximo bloco, que foi o seguinte, eu resolvi fazer esse varal e graças à ajuda da minha equipe também, que ele se motivou para poder fazer esse varal. Eu acho que é a motivação integral da equipe toda que fez, eu trouxe esse varal, porque cada um trouxe uma de casa, uma coberta, outro trouxe um paletó, um abogífero de um filho que não serve mais. Assim, todo mundo juntou, mas mesmo que ela assazou, montou o varal. Isso que motivou mais ainda. Porque se uma pessoa quer fazer e não tem motivação de outras pessoas que trabalham junto com você, eu acho que o projeto não dá certo. Se todo mundo se juntou e resolveu fazer, é por isso que o projeto está dando certo. Foi a união. Foi a união toda. Cleiton, a partir da sua experiência, você acha que é possível incluir a comunidade no contexto de saúde? Sim, com certeza. A comunidade é a chave essencial para tudo isso. E você percebe que com esse trabalho teve uma modificação? Sim, teve motivação. Assim, motivação e também modificou também. Assim, o pessoal procura nós lá para poder ajudar em alguma forma. Uns doam uma caixa de laranja, outros doam pacote de fralda, uns doam a brinquedo. Esses dias eu recebi uma doação de brinquedo que tinha muito, umas três caixas de brinquedo. Que bacana. Bacana. Aí, você parou, levei para as famílias mesmo que têm necessidades, que têm muitas crianças que não tinham brinquedo. Levei. Foi uma festa, se não tem noção, a festa que foi. O passo a passo, vamos falar. De repente, a pessoa trabalha em uma UBS, está assistindo a gente, trabalha em alguma instituição e fala, Ah, aquilo é bacana, eu quero fazer esse trabalho também. Como que vocês organizam isso? Como que vocês fazem essa triagem? Como vocês escolhem para quem vai? Como que vocês recebem? Assim. Alojam? Assim. Nós vemos também nas nossas visitas domiciliares, nas fases, né? Nós enfermeiros, médicos. E também casas de saúde. A gente de saúde é o... O principal são elas. De ver a necessidade. Elas, elas. Porque assim, elas passam nas casas, tem mais assim, contato com as famílias. Tem uma visão mais de tudo que está acontecendo na realidade da família. Porque a família, assim, ela pega tanto, assim, confiança dessa família, que ela entra na casa e já vê que está precisando de alguma coisa ou não. Inclusive, teve uma no começo desse ano, com a família veio de fora de São Paulo para tentar a vida aqui em Barritos. Mas chegou, estava passando necessidade. E a família não tinha um fogão em casa. Eles estavam fazendo alimentos no chão. Montavam uma fogueira no chão e ali era o fogão deles. Uma agente de saúde, que trabalha comigo, passou no dia da casa e veio lá cozinhando um feijão no chão. E ela pegou o fotão, assim, motivada e falou para mim. Aí eu peguei e fui até do fogão. Aí eu consegui um fogão através do Facebook, uma pessoa pegou e doou o fogão para mim. E eu consegui também um botijão de gás através da rede social também, que um rapaz pegou e doou o botijão de gás. Aí ela levou o botijão de gás, o fogão. Aí eu arrumei uma cesta básica também e a gente deu uma comprinha para as crianças, porque ela tinha duas filhas. Tudo pelas redes sociais? Tudo pelas redes sociais. Isso aí é um bom uso que pode ser feito pelas redes sociais. A rede social é uma ferramenta fora de sério. Vocês usam muito para fazer esse trabalho? Uso, uso bastante. Assim, em vez de quando estou precisando de alguma coisa, eu publico na rede social. E sempre tem alguém que ajuda, assim. Nunca fiquei sem ter ajuda por causa da rede social. E as pessoas repassam para outras pessoas e aparecem mais rápido? Parece, parece. Cleiton, a gente falou sobre... Se você falou sobre esses brinquedos, a gente falou também sobre esse varal. Tem algumas outras ações que vocês fizeram que pode servir de exemplo? Sim, a parte das outras ações, assim, pode fazer... Nós fizemos também um ano de bicicleta com uns amigos, né? Tem uns 70 pessoas no grupo nosso. Nós fizemos uma ação solidária também sobre o leite. Cada um, se fosse andar de bicicleta, nós vamos andar, por exemplo, 60 quilômetros. Então vamos. Cada um leva um litro de leite. E aí doava para essas famílias que vocês identificavam na UBS? Sim, na UBS, sim. Aí colocamos uma sabedoria, uma cabanete e levamos nessas famílias. Que bacana. Bacana. Assim, sempre nós fazemos alguma coisa para poder ajudar essa comunidade. Que é uma comunidade muito carente. Assim, e precisa muito de ajuda, assim, de olhar, ter uma outra visão. Assim, é bem bacana. Você falou também que teve uma família que chegou e já fez a doação. Já levou os brinquedos e tal. Sim, sim. Essa parte de receber a doação sem que haja um pedido prévio, também é dever da UBS receber isso? Como é que vocês fazem para ser acolhedores também com a pessoa que está doando? Assim, a pessoa sempre procura eu, né? Nós temos uma equipe que separa as coisas. Que é eu, ali na minha coordenadora, né? E tem três agentes de saúde aqui também. A pessoa procura, acolhe esse brinquedo. E as próximas agentes de saúde separam para quem vai doar. E, assim, tem as pessoas que falam, ah, aí pega as coisas para eles. Assim, sempre tem as pessoas que é maldosa pensar o contrário. Nós sempre tiramos foto, mandamos para a família para provar que eu doei o brinquedo mesmo. Assim, sempre eu peço conta com a família que doou. Certo. Ô, Cleiton, e para você, como que é isso? Assim, como satisfação para você, profissional? Nossa, é muito gratificante. Nossa, você vê as coisas que acontecem que eu nem acredito, assim. É muito gostoso poder ajudar o próximo. Essa semana foi segunda-feira. Nós estávamos na triagem na porta de dentro porque nós estávamos tendo capacidade mínima de pacientes. Chegou um menininho de bicicleta, ele estava descalço e sem camisa. Aí ele me chamou, eu falei, pode vir aqui até perto de mim. Ele falou que não mora na casa dele, mas cinco com os irmãos. Fazia dois dias que os irmãos dele não tomavam leite porque não tinha leite para tomar. Aí você falou, mas esse aqui lá mexeu comigo. Mexeu, eu falei, nossa, tem que fazer alguma coisa para poder ajudar esse menino, né? Aí os irmãos que trabalham com nós, pegam-se, juntamos, compramos leite, né? Compramos as coisas. Eu fui levar na casa dele. Cheguei lá, realmente, eles não tinham nada para comer. Não tinha só água na geladeira. Realmente. E essa foi a chance também da criança se alimentar. Da criança se alimentar. Aí eu pensei comigo, nossa, o menino é aquele que tinha uns seis anos de idade. Como que pode, assim, o pensamento dele com seis anos de idade, sabendo que a família está passando por aquela situação e vim pedir ajuda. Cleiton, além de ajudar a família, vocês também encaminham para algum outro órgão também? Sim. Geralmente, tem o CRAS. Não esqueci o nome. CRAS. O CRAS. Geralmente, o CRAS também ajuda. Que é um centro de referência da assistência social. Assistência social. Tem o CRAS também, que apoia a nós também. Geralmente, a família que está passando por uma situação muito difícil, tem que encaminhar para o CRAS. Aí faz uma rede de trabalho solidário. Sim. Inclusivo, no caso, né? Tem casos, muitos casos também caminham para eles, sim. Ô, Caio, e como que você vê, assim, os benefícios desse trabalho de inclusão? Porque é um trabalho de inclusão que vocês fazem também, né? De saúde e de inclusão social. Assim, os benefícios, também, assim, se fosse, tivesse mais ajuda, melhoraria bastante. Melhoraria mais. Melhoraria bastante. Mas aí a pessoa continua frequentando a UBS e vocês continuam trabalhando? Continua trabalhando. A pessoa frequenta lá, assim, normal, né? Continua com o nosso ritmo de serviço mesmo. Não para o serviço para nada. Continua. Você é enfermeiro, né? Sou. Na faculdade, vocês aprendem sobre isso também? Você acha que isso é algo que faz parte da grade de ensino? Sim. Como é que você vê isso na parte do ensino? Eu acho que a parte do ensino tinha que ter um semestre de atenção privada. Não tem esse trabalho de suporte comunitário? Não tem. Acho que isso entraria bacana. Assim, acho que a pessoa já formava, já, para poder, já com a visão de humanização, para poder ajudar o próximo. O que você está falando é uma coisa muito espontânea sua também, né? Uma coisa, como disse o doutor Marcelo, lá no outro bloco, de um talento natural. Mas você se inspira também em outras ações? Você observa outras ações que acontecem no Brasil também? Você acha que isso incentiva? Assim, eu sempre sigo na rede social as pessoas que ajudam o próximo, né? Aí, assim, se incentiva bastante. Incentiva. Isso aqui não. Você vê a pessoa ajudando o próximo, na rede social, você vai querer ter, vai doer o seu coração também e vai dar atitude também para você poder ajudar o próximo, com certeza. Quem ajuda o próximo também é ajudado? Sim. É ajudado por Deus, graças a Deus. E como que você acha que deveria, igual você disse, né? Que é a unidade básica, todo mundo precisa estar envolvido também para realizar esse trabalho. Mas, de maneira geral, a gente não vê isso acontecendo em todos os lugares, né? Como você acha que deveria ser o trabalho para que isso fosse possível, fosse realizado em mais lugares? Assim, eu acho que o ideal tinha que ser a liderança, né? Assim, a liderança é saber não separar as coisas. Por exemplo, tratar todo mundo como igual. Deixar as portas sempre abertas para ouvir opiniões de todos. Não é porque eu sou enfermeiro, sou diferente da bolsa da Olimpíada, não. É serviço de todos iguais, serviço é igual. Eu acho que isso faz a diferença, sim. Trabalho de forma horizontal. Trabalho de forma horizontal, horizontal. Antes do trabalho na UBS, desse trabalho, você já realizava esse tipo de trabalho? Não. Começou na UBS? Comecei na UBS. Porque, assim, eu trabalhava no hospital de amor. Trabalho na parte administrativa. Assim, não tinha muita visão igual na atenção primária. Eu comecei a ter uma atenção, assim, extraordinária na atenção primária. Assim, eu via muito na televisão a pessoa passando necessidade. Pessoa, assim, dificuldade mesmo no dia a dia. Mas eu não sabia que realmente eu ia ver isso na vida real, assim, na vida real. Você virar na televisão a pessoa passar dificuldade é uma coisa. Você vira na sua frente passar necessidade é totalmente diferente. É uma lição de vida que você carrega por acho corretto da sua vida. Você dá mais valor nas coisas que você come. Dá mais valor na sua família. Você dá mais valor em tudo que está em sua volta. Valorização da vida mesmo. De maneira integral. Integral. Totalmente integral. Ô Cleiton, e essas pessoas, né, que vão na UBS, essas pessoas que são ajudadas. E se, no caso, elas tiverem tratamento médico. Há melhoras no tratamento médico quando elas são ajudadas, quando elas têm esse suporte comunitário? Como que vocês veem isso? Como é isso? Melhora bastante, sim. Você vê o resultado através das pessoas que voltam na pós-consulta. A pessoa chega, ela cai e baixa lá, fala que está passando dificuldade de alguma coisa. Vai embora, por exemplo, com uma cesta básica que nós arrumamos para ela. Um exemplo, está passando dificuldade. Ela volta após consulta com um sorriso no rosto. Já vem diferente, assim. A pessoa está entrando em depressão. Recebeu uma ajuda? Faz um pouco, assim, mudar o dia a dia dela. Então, eu prevenciei um caso também. Eu tenho vários casos também que prevenciei. Uma moça chegou lá no nosso almoço, chegou lá porque ia se matar, porque em casa não tinha nada para ela se alimentar. E o filho mais novo estava querendo ir para o caminho errado, porque estava vendo a dificuldade da mãe, que a mãe perdeu o serviço. O pai abandonou. E tinha só ele e o irmão. Ele estava querendo ir para o lado da criminalidade, porque estava vendo a situação da mãe desesperada em casa, depressiva, não tinha nada para comer em casa. Ela chegou lá no posto para desabafar com nós, para poder conversar e pedir também um apoio e ajuda. Assim, aí acolhemos ela, arrumamos para ela a cesta básica, as coisas simples, a triagem de higiene. Eu levei na casa dela, realmente, ela estava passando necessidade. Mas, assim, essa pessoa foi uma pós-consulta com nós, ela está outra pessoa, ela está totalmente diferente. Ela aparece lá no posto para para consulta, sorridente, brinca com nós. Ela está outra pessoa que eu ouvi na primeira vez, que ela chegou chorando e falou que ia se matar com ela, com os filhos lá dentro da casa. Mais um exemplo. Mais um exemplo de que isso realmente funciona. Ô Cleide, você está falando bastante que foi, que ajuda, a pessoa pede. O importante é que esse profissional, essa pessoa, né, vamos falar mais da pessoa, desse ser humano que trabalha e realiza esse trabalho de suporte comunitário, ele não pode julgar. Não, primeiro não. Não faz parte desse tipo de ajuda. Não faz parte, julgar o próximo. Você não sabe o que está na pele do próximo para poder julgar a pessoa, né. Não adianta julgar a pessoa só porque eu estou vendo a pessoa mal vestida. Você não sabe o que a pessoa está passando, você não sabe o que essa pessoa passa em casa. Eu acho que isso aí foi a própria, a minha criação de casa mesmo. Minha mãe sempre ensinou a respeitar o próximo. Não vou respeitar o próximo porque o carro tem um carro importado, o outro tem uma bicicleta para andar. Eu tenho que respeitar os dois como o Fuga se fosse igual. É ser humano, né. Cleiton, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação do programa, a sua presença. E para a gente finalizar, eu queria que você desse uma dica, né, ou falasse algo, uma motivação a mais. Para quem está assistindo a gente, de repente trabalha na atenção primária, está falando, olha, isso aqui pode dar certo. Por que começar com esse suporte comunitário? Assim, a pessoa quiser ter um projeto de criar alguma coisa para poder ajudar o próximo, não aceita por nenhum de ninguém, não. Põe a cara e faz acontecer, entendeu. Eu acho que a pessoa que vai ter um privilégio legal de fazer um projeto desse, vai ter uma recompensa muito grande mais para frente. E vai ser um sorriso no rosto de alguém, de uma criança, talvez. Cleiton, muito obrigada pela sua participação mais uma vez. A gente encerra esse Hora da Saúde aqui com o Cleiton Santana, falando sobre suporte comunitário na atenção primária. Eu quero agradecer você também por estar conosco em mais esse Hora da Saúde. Até a próxima! E até a próxima!